Senhoras e senhores, milhares e milhares e milhares de pessoas, jovens, adolescentes, mais velhos, nesse exato momento estão no chat da nossa transmissão ao vivo, em todas as plataformas do álbum. Por quem? Dulce Maria! Dulce Maria, senhoras e senhores. E a partir desse momento eu vou até levantar para poder ver a câmera de pertinho, ver ela de pertinho, porque, senhoras e senhores, Dulce Maria está entre nós. E eu quero agradecer já todos os fandoms da Dulce Maria, rebeldes, essa galera toda, que já está espalhando carinho por todos os lados, por todos os lados, de todas as redes, e eu quero agradecer por tanto carinho, tá? Pela Dulce, estendida aqui a nós, mesmo. E eu quero dar um oizinho para ela, que é uma fofinha maravilhosa. Dulce Maria, oi Dulce, buenas noches. Olá a todos meus amigos do Brasil, olá Otaviano, estou muito, muito feliz de estar aqui neste programa. Les mando muitos besos, espero que estem muito bem. Sendo muito sincero com todos vocês, nós vamos fazer uma coisa gravada inteirinha aqui para vocês, mas com exclusividade. Então, nós fizemos várias perguntas como essa que vai aparecer aqui embaixo para mim, que foi que ela vai responder nesse exato momento. Bota na tela a pergunta, porque para acalmar os fãs de RBD e da Dulce Maria, a pergunta que todo mundo queria fazer, vai ter turnê em 2022, querida Dulce? Bom, a verdade é que se queremos fazer algo juntos, mas não sei se pode fazer uma gira como tal, porque ainda não é seguro para nós e para todo o mundo. Não sei se vai fazer já em 2022. Eu, pessoalmente, tenho uma bebida chiqueira. Poderia fazer uma gira, mas gostaria de fazer algo com eles para vocês. Então, ojalá que se possa fazer algo, mas não sei se vai ter uma gira. Então, pelo que estou entendendo, não vai ter em 2022. Mas toma vacina, gente, que aí vai ter show do Rebeldes. Imagina que delícia, então. Legal. Próxima pergunta. Bota na tela que ela vai responder para a gente, porque em janeiro estreia a nova versão de Rebeldes, né, gente? Está todo mundo ansioso para ver lá na Netflix. Aí eu fiquei pensando, será que ela vem acompanhando? Inclusive, tem atriz brasileira no elenco, a Giovanna, Giovanna Grigio, né? Grigio, senhoras e senhores, e aí? Está acompanhando, querida Dulce? Eu vi alguns avanços nas redes sociais e eu desejo todo o êxito do mundo. A verdade, eu acho que o que siga vendo gerações de Rebeldes novas é algo bonito. É uma geração diferente, com problemáticas diferentes. Fomos nossa geração, né? Uma geração rebelde. E está incrível que haja gente de outros países, e mais que haja alguém do Brasil, pois o que Rebeldes foi tão grande no meu querido Brasil. Sim, foi enorme, gigantesco o efeito RBD, né? Foi uma febre. Uma febre gigantesca. Uma febre gigantesca. Bitomania, exatamente. RBD é mania, né? E é interessante como ela falou. É outra geração, são outras preocupações, são outras reflexões. Interessante ela perceber também isso. Nós perguntamos também o seguinte. Pergunta na tela. Bota aí, por gentileza. Porque Origin, né? É o seu primeiro projeto independente. Origin, né? Origin. Origin, né? Origin. É o seu primeiro projeto independente, né? Que eu até fiquei perguntando aqui pra gente. Como é que foi o processo de criação? Como é que é fazer agora, independentemente, o seu próprio universo atístico? Responde para nós, querida Dulce. Bom, na verdade, o Origin, eu rescaté as canções, muitas canções que já estavam compostas por mim. Algumas que eu propostei para a extranjera, para o primeiro disco. Algumas para a Sin Fronteras. Algumas para a DM. Algumas para a Rebelde. Algumas para... Simplesmente para mim. Rescaté várias dessas. E o Origin foi a que escrevi justamente para este disco. Significa um sonho para mim. Um sonho feito realidade, poder expressar-me, poder ter um disco com todas as minhas canções. Sem importar se estão de moda, se estão em tendência ou não, se são muito personagens ou não. Simplesmente fazer-las de coração a coração. Olha que bonitinho que ela está falando, gente. Vocês fãs aí que estão nas redes sociais, no chat nosso do YouTube. Deve ser um monte de emoção passando na cabeça aí, né? Um monte de apreensão, né? Entendemos do show, entendemos dela da nova geração de RBD. essa questão agora sobre o seu próprio trabalho independente. Você chegou já a ouvir alguma coisinha dela nesse processo? Tudo que a Dulce lança, eu ouço. Inclusive, eu acho que o Atalab tinha que trazer todo mundo do Rebelde. Eu acho. Nós já trouxemos quem? O Christian Chaves. Christian Chaves já esteve conosco aqui, lembra? Teve ali essa louca, foi beijada na boca. Aliás, no final do programa, a gente vai fazer uma retrozona aqui. Vai mostrar uma retrospectiva de 21 e aparece esta louca, dando um recito em Christian Chaves. Então, não saiam se vocês quiserem ver de novo, tá? Oito horas em ponto, horário de Brasília, senhoras e senhores. A próxima pergunta é, que eu perguntei assim, porque ela é praticamente uma brasileña. Sim. Totalmente. Ela ama o país, já declarou isso para todo mundo. A gente adora que ela fale isso. E ela lançou uma regravação de gente, de Tá Movimentando. Fala em português. Tá Movimentando. 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 Que o Bebe está movimentando. Está movimentando com o Kevin e também com o Chris. E a gente ficou também querendo saber, será que vai poder gerar mais, mais fãs? Será que rola? Ei, Dulce, conta para nós. Tum, tchacum, 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 tchacum. E sinto que eu sou um pouco igual. Que também sou como muito extremista em minhas emoções. E, pois, tive uma identificação imediata com o Brasil. Me encantaria ser outro funk. Más parecido a lo que eu escuchava, que eu sei que já são funks mais viejitos, pero que me gustaría ser algo assim. Não sei quando, porque agora estou fazendo outro tipo de música, pero ojalá que pronto o haja. É tão interessante a gente perceber a música como um todo, a nossa música latina, né? A Anitta dominando, entrando cada vez mais no mercado americano, né? Sim. Aí você vê a nossa querida Dulce Maria vindo para o Brasil, pegando o Kevin e o Chris para fazer uma parceria. É, globalização mesmo, né? Globalização total. Os latinos principalmente tomando conta do mundo. Exatamente, muito legal, bacana a iniciativa dela. Agora vamos ver a próxima pergunta ao vivo, 8 horas e 2 minutinhos. Porque, falando em Brasil, né? Nós todos ficamos curiosos. Ela acabou de lançar hoje uma música inédita. Senhoras e senhores, com Marília Mendonça, a nossa saudosa rainha da sofrência, nossa querida Marília Mendonça. E é lógico que a gente queria saber o que passou na sua cabeça. Como é que ficou no seu coração a notícia tão triste do falecimento da querida Marília Mendonça, Dulce Maria. Toda essa conexão com Marília foi algo muito, muito forte. Sinto que impactou a minha vida em muitos sentidos. Nós tínhamos planeado essa colaboração e eu tinha suas vozes desde agosto. Ela, desde que se o propusimos, aceitou imediatamente. A pesar de estar na cima da sua carreira, ela tinha um coração tão generoso, tão amoroso, tão sencilla e humilde, que aceitou sem nenhum problema cantar comigo. Depois me enteré, digo, supe que ela foi fan de RBD e que gostava muito também o meu personagem de Roberta. E que era, de alguma forma, um sonho para ela realizado cantar em espanhol. Ela estava, pois, começando a fazer uma carreira internacional. É para mim um honro enorme que ela tenha cantado espanhol por primeira vez comigo. Estamos cumplindo um sonho juntas. Depois de que passou esta tragedia, que, aparte, um dia antes, nos confirmaram que gostava a primeira versão que fizemos. Su productor nos mandou um mensagem justo o 4 de noviembre. Nos disse que gostava a primeira versão, que estavam muito ocupados com a gira, mas que gostava dessa versão. E enterarnos ao dia seguinte de isso foi... Eu sigo sem poderlo creer, porque, para começar, é algo muito trágico. Eu também sou mamã, eu também estou de gira, eu também estou em avións, longe da família, por entregarte a gente e a tua trabalho. Mas o que aconteceu foi muito forte. E mais de que eu levava todos esses meses falando de ela, acabava de escuchar suas vozes, de que parte íamos a cantar cada uma. E, de repente, enterarme de isto foi um shock muito grande. Depois me meti ao estúdio, porque ela me deixou um regalo feito, um regalo preparado e listo, para que simplesmente o termináramos e se os entregáramos a vocês, a la gente, a seus fans, a gente que cresceu com nosotras, que são diferentes generações, e eu acho que alguns nos seguiam a as duas, mas toda a gente que a ama a ela, é um regalo que lhes deixa para sentirse mais perto, que a escuchen em outro idioma. Quando o gravé foi muito forte, porque eu gravé cantando com ela, sabendo que ela já não estava aqui. Eu a gravé porque Marília cantou com uma energia tão forte, tão cheia de entusiasmo, de pasão, como ela cantava. E eu gravé a canção para estar no mesmo nível de energia que traía ela. Mas, no final, eu consegui conhecê-la, digamos que ela se me apresentou, e agora entendo porquê era, e é tão amada e tão querida por toda a gente de Brasil, porque é uma chapa super generosa, com um coração enorme, que nunca perdiu o piso, além de estar na cima, nunca olvidou seus sonhos, esos sonhos que provavelmente teve quando era chiquita, que agora logramos alcançar juntas. Que coisa bonita dela dizer, né, sobre a nossa Marília Mendonça, né? A Marília tocou muita gente pelo mundo afora, não só através da música, mas especialmente pela figura humana. Muita gente se emocionou ao saber dessa parceria, e mais agora. Aliás, eu falei que a música tinha sido lançada, vai ser lançada daqui a pouquinho, 9 horas da noite, horário de Brasília. Muita gente se emocionando com a entrevista, muita gente agradecendo pela entrevista, mas quem agradece somos nós, viu? Muita gente assistindo essa nossa transmissão por causa da Dulce Maria. Então, ó, pra você todo o nosso carinho, e tem gente que pode ser citada aí. Diz aí, Azinha, quem tá? E Anca, acabou de falar, ela é linda demais, meu Deus, tá falando da Dulce. É da Dulce. Não é de mim, tudo bem. Vai. Tem a galera aqui no chat falando o seguinte, muita gente tomou vacina, mas teve um ex-RBD que não quis tomar, não é mesmo? Eita, treta! Eita, Christopher, a gente tá de olho. Treta! Lana Naves, Dulce, Everlânia, vou chorar, não chora não. Vou chorar, desculpe, mas eu vou chorar. Yasmin Nogueira, meu amor todinho, sabe? Rodolfo César, ela faz o hit dela. É. Mundo Music, tô ansioso. Quem mais? Joana Rodrigues, tá difícil conter a emoção, todo o sucesso do mundo, Dulce, Marília, Eterna em suas músicas, maravilhosas, amiga. É mesmo. Tem mais? Ó, Natália Rezende, Dulce, tão sensível, eu te admiro muito. Ariela Mendes, tão linda, coração imenso. Pamela Leixo, esse feat ficou maravilhoso, tenho certeza, nós também, Pamela. Tem alguém falando da Yashorello? Óbvio que não, muito obrigado pela participação. Oito e seis, ao vivo, e tem mais Dulce Maria pra vocês, porque as nossas perguntas não pararam, né, gente? A próxima pergunta é a seguinte, no meio da pandemia, a gente tava super curioso, porque Dulce virou mamãe! Parabéns! Mas também é desafiador, no meio da pandemia, com todo o perigo que nos cercava, né? Todo o contágio que ainda tava a pleno vapor, a gente fica perguntando como é que tem sido essa nova, como é que foi, como é que tem sido essa nova aventura materna na sua vida? Dulce, conta pra gente. Bom, tem mudado tudo, realmente, mudaram as prioridades, mudaram os tempos, e meu coração cresceu mais, porque é o amor mais grande, né? Desde que te enteras que estás, bueno, desde que me enteré que estás embarazada, estás disposta a dar a vida por esse ser que está crecendo dentro de ti, te eligió para ser sua mamã, então, has sido retador ser mamã, porque tampouco quero deixar mis sueños e quero também dar-lhe como esse, não sei, esse legado a Maria Paula também, como dizer que tem que luchar por nossos sueños, mas eu acho que para uma mulher a decisão que tomes é válida, não sei se em algum momento me vou retirar para somente ser mamã, eu havia dito há muito que me ia retirar quando fôr a mamã, e, bom, já passou um ano e não oi, mas eu acho, mas eu trato de elegir meus projetos para poder estar, pois também ser uma mamã presente, mas ao mesmo tempo seguir pouco a pouco cumpriendo mis sueños. Otaviano, encontra comigo, ninguém falou isso, ninguém falou isso, está no tamanho do seu microfone. Grazi Massaferra? É, a Grazi, a Grazi sabe que seu microfone é muito grande. Está ligado? Alô? Ei, ei, mãe, mãe, está ligada? Oi, é. João Vitor Alves, está mandando um oi para mim. João Vitor Alves, um beijo para você, Desculpe, é o João do Alves. É o João do Alves, o João do Alves, um beijo para você, João, faz parte desse timaço que junto com a nossa produção aqui do Rio de Janeiro, a turma do UOL, nossos otalabers, eu tenho que agradecer, a gente vai agradecer daqui a pouquinho porque a gente fechou um ano lindamente com um timaço que mesmo a distância durante quase já um ano e meio a gente vem conseguindo fazer o melhor para todos vocês. Essa, por exemplo, com a Dulce Maria é uma conquista de todo o nosso time para vocês, viu? A gente vai atrás, Ricardinha e companhia, todo o nosso time que busca elenco, convidados, isso é muito bacana. Bom, próxima pergunta de Dulce Maria que enquanto daqui a pouquinho, você quer mais ler alguém? A Yanka falou, Splash, vocês fazem tudo. Splash! Obrigada por compartilhar esse momento conosco. Muito obrigado. Graças a essa ferra. Próxima pergunta para a nossa querida Dulce porque o que é que a gente pode esperar, né? Porque essa é a pergunta que vocês têm na mente aí, eu tenho aqui também, nosso mundo do UOL tem essa vontade, 2022, né? Daqui a pouquinho tem Márcia Sensitiva aqui para falar de 2022 para a gente. Se você acredita em previsões, daqui a pouquinho vem Marcinha aqui ao vivo conosco. Eu queria aproveitar e mandar que ela mandasse um recado para toda essa turma maravilhosa, para os seus fãs, vocês todos aí do Brasil sobre esse 22 que está vindo com tudo, se Deus quiser, protegido, vacinado, abençoado, iluminado e recarregado de coisas boas. Primeiro, essa colaboração com a Marília que me tem muito emocionada. Espero que ela chegue a tocar tantos corações como tocou o meu e que toque muitas vidas. A pesar da tristeza, ela está e é eterna, será eterna para todos os seus fãs e muitas gerações mais. Estou agradecida por o regalo tão grande que me deixou. E espero este 2022, primeiro que nada, ter saúde, estar com meus seres queridos e seguir fazendo música. Vou fazer Origen Deluxe, quero sacar o disco físico para poder donar uma parte a as comunidades indígenas e sacar Origen Deluxe com um par de canções mais que são importantes para mim, que sejam parte deste disco. Gente, que maravilhosa a iniciativa dela, desse disco rígido para as comunidades indígenas. Que maravilhosa a iniciativa sua. Garota maravilhosa, Dulce Maria. Gente, muito obrigado. A gente vai agradecendo. Então, Dulce, valeu demais por ter topado a nossa brincadeira. Coraçãozinho para você. Todos os seus fandoms estão aqui agora plugados com a gente ao vivo no chat do UOL. Na volta, a gente vai falar com vocês de novo. Não saiam daí que a gente vai se despedir dela agora. Prepare para dar um tchauzinho para ela também aí que a gente fecha agora a entrevista com Dulce Maria. Obrigado, Dulce. Boa noite para você. Fique com Deus, viu? Obrigada, Otaviano. Eu mando muitos, muitos beijos para vocês. Sinto muitas saudades de vocês. Felizes fiestas a todos. Os quero muito. Que passem um ano 2022 com muitas bendições, com muita saúde, com muito amor. Les mando muitos, muitos besos. Pois escuchen Origen, escuchen Amigos con Derechos e seguimos conectados. Les mando muitos besos e que Deus os bendiga. Ah, uma salva de palmas para Dulce Maria, gente. Que simpatia. Te quero muito também, tá? Te cuidas.